Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estamos jogando a corrida Mega Rampa nas alturas do Gabriel Kiu Estamos aqui com ele na cal, fala aí Gabriel Fala aí, beleza? Também temos aqui o Lucas Fala aí galera, beleza? O Braguete O Brandon O Snake Fala aí galera, tranquilo? E o Papoca Menino O menino do Andio aqui Ixi Maria, quem foi que saiu caindo ali? Papoca aí que nós vamos ganhar Mano, o Bogu tá louco, ave Maria, Jesus Eu não vou conseguir pegar essa porra aqui não, eu acho Eu vou passar é reto Nossa senhora, o carro caiu que nem eu tinha Eu caí quase do lado do bagulho Eu consegui pegar, eu peguei certinho Eu tenho que dar a volta, velho Puta que pariu Bora, Snake Consegui cair certinho Dá a volta Mas mano, que altura é aquela? E tem onde dar a volta? Caralho Por restaurar, João Eu também Quem é que tá no entite verde? Eu Eu Tá em primeiro? Eu também Beijei, João Não Eu tô em primeiro Ah tá, a corrida é sua, né, velho Mano, eu caí tão forte no chão, velho Que amassou a frente do meu carro E eu caí e pulando, hein Eu também Eu também, eu caí e pulando Outra coisa, galera Que eu queria falar pra vocês Caso vocês quiserem jogar essa corrida O link dela vai estar na descrição Lembrando que a corrida Nossa, mano O bagulho me trollou aqui, velho Eu não acredito, mano Não renderizou, não? Caralho, não renderizou Meu jogo tá Eu tô com muito lag pra fazer corrida Não adianta, velho Só vou fazer essas corridas mesmo Porque eu tenho que gravar pro canal Não vou deixar o canal sem conteúdo, velho Mas não tem como, velho O bagulho não renderizou nada A tela inteira ficou marrom Quando eu vi que você tava indo ali Daqui a pouco eu falei Que porra que ele tá fazendo ali? Só vi seu carro pulando Aí eu já tô em terceiro, tá ligado? E longe de buscar vocês Nunca mais eu peguei Tá em que lugar, Nato? Tô em terceiro aqui pra mim Mas eu devo tá em nono Porque essa porra aqui é tudo legal Você tá em terceiro, né, mano? Você tá em terceiro Mano, o bagulho tá muito Aquela hora lá, papoca Eu terminei a outra corrida na sua frente Quando eu fui ver que a gente tomou uma N.C. Quando eu fui ver, eu fiquei atrás de você Normal O bagulho é muito lugar É tanto costume de tu levar a N.C. É, o olho do seu Forex Cheio de rapadura Rapadura é bom, viu? É, louco Rapidinho, deixa eu dar um comunicado aqui Lembrando aos novos membros Que estão entrando na Yagut É sério Pra não serem quicados É que tá cortando a sua voz Por causa da minha calma Peraí que eu aviso Galera, você que é novo na Yagut Crew Você mesmo que já está há algum tempo Lembrando a vocês Que se você não se manter ativo na Yagut Crew Você vai ser quicado Pra que outras pessoas Que realmente queiram Jogar E fazer parte da família Yagut Crew Jogue, tá? Porque não adianta nada Você tá lá na Crew Somente pra embaçar Pra encher linguiça O que importa mesmo É a jogatina É você pegar E jogar com a gente aí Então se você Não tiver afim Não tem problema Mas você vai ser quicado Cheguei em terceiro Chupa Mundo Que eu não me chamo Raimundo Deve ter chegado em segundo Caralho, velho Pra poder ali Também gostei meu carro aqui No bagulho Então lembrando, galera Que a Crew Do Xbox 360 É a BRK Stato Também temos aí A Crew Do Playstation 3 A Yagut Crew O link da corrida Vai estar na descrição Também da loja Nova Era Games Caso você quiser Comprar algum jogo Não se esquece aí De entrar na Nova Era Games E acabar usando O cupom de desconto BRK Stato Ou Dato Neg Todos os Tudo que você precisa saber Tá aí na descrição É só você perder Um pouquinho da preguiça Daquela bela líder Na descrição E aí você vai conseguir Ter êxito aí Tanto de comprar jogos Quanto de entrar nas Crews A qual nós fazemos aí Nossas belas corridas Então Basicamente é isso Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais ainda Favorito Esse vídeo Não era inscrito Do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando Mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não pode Perder no conteúdo Também as pages De GTA Qual faz parte Queria mais uma vez Agradecer a toda a galera Valeu galera Dá um tchau simultâneo Valeu 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 Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui Tchau 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 Tchau